Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre as variações de cores que as randes podem ter. Bom, vamos começar pelas mais simples, as randes touro verde. Elas são verdes porque produzem pigmentações amarela e azul, e por isso amarela e azul da verde. Elas possuem vários tipos de coloração, de padrões, algumas tem muitas pintas, tipo uma onça, outras não tem pontinhos nenhum, são bem verdes puros, outras possuem um dorso marrom, é uma variação bem grande que elas possuem. Elas são escuras na parte de cima para que um animal, um predador, ao vê-las na água, não perceba porque elas vão estar verdes, bem camufladas, e algum animal aquático, ao olhar para cima, não veja elas, porque a barriguinha é branca, então ela consegue se camuflar. Um animal vai olhar para cima e ver tudo claro, não vai ver elas. São animais que possuem padrões bem variados. Além do mais, as randes também possuem a habilidade de escurecer em ambientes mais escuros, com falta de luz, como fundos de lagos, ou lugares escuros, bacias escuras, e elas ficam mais escuras. E em lugares muito claros, com exigência de sol, com escuras de luminosidade alta, eles ficam claros, bem claros mesmo. As minhas tem uma variação bem grande, às vezes estão bem verdes, às vezes estão pretas e pretas. E é sensacional essa característica desses animais, é uma habilidade muito sensacional de se observar. Bom, e agora eu irei falar das albinas. Albinas simplesmente é a foto de pigmentação, logo ela não tem nada. Os olhos são vermelhos, a pele é branca e amarelado, porque não há pigmentação no corpo dela. E chegamos ao que todo mundo estava esperando, que são as randes com pigmentações diferentes. Como elas produzem pigmentação, seja amarela e azul, para virar verde, elas também podem acabar acontecendo ausência, em alguma mutação, alguma coisa, ausência de uma dessas pigmentações, ocasionando numa randes ou azul ou amarela. Ou simplesmente com uma parte do corpo amarelo, depende do animal, vai de animal para animal. Mas algumas tem variação de cor e se torna um animal muito bonito e bem mais caro do que randes comum, porque é bem raro. É difícil achar gente que tenha ranário e consiga achar um animal desse, azul ou amarelo. Aqui no Brasil tem alguns casos, mas é bem raro mesmo e são animais extremamente bonitos. Bom, deixem nos comentários, caso tenha faltado alguma variação, alguma coisa. Eu pretendo trazer mais vídeos na temática de RAM e agradeço. Até a próxima.